No início do programa, nós dissemos que hoje nós também temos uma rubrica nova. Respondemos lá na casa, quando foi a última vez que vou fazer algo pela primeira vez? Quando foi a última vez que vou desafiar o bom medo e vou fazer algo novo? É isso que a minha imagem aqui propôs a fazer agora ali no programa. E claro, nós levamos o outro, mas hoje foi super interessante. Vocês acompanham. Essa rubrica desafio, nós também desafia nos médios, ultrapassa o obstáculo, sair de nós na zona de conforto e fazer coisas que nunca, nunca fazíamos antes. O que é que nós não sabemos fazer? Gostei. Primeiro, te amei que pobre, já que? Ok? É que sou mim. É exatamente isso, pessoal. Nós também propomos a sair de nós na zona de conforto, a experimentar algo novo. É sempre bom. É sempre bom conseguir surpreender. Nós mesmos, que é positiva, né? Veja, que às vezes vou ter medo de fazer alguma coisa, mas como vou fazer, não tem sensação tão boa. E me dá pra mim, claro, mas eu sou com medo. Eu também tenho medo. Eu sou com medo. E coisa que nós sabemos fazer hoje, nós sabemos fazer com as únicas mulheres que estão praticando ali na Cabo Verde, e se bem ensinando, se bem dando alguns truques, alguns passos. De modo que não estou superando, isso mesmo é o modo que não estou bem fazendo. Andar de cavalo pela primeira vez. Vai ler gente até eipismo, né? Pera, Dunia, bem? Dá-nos duas dicas ali para o coração começar a bater forte. Papapapá, papapá. É eipismo, o que é que você vai fazer? Exatamente. Não sendo uma volta de cavalo pela primeira vez, né? Sim, uma volta de cavalo. Eipismo, arte de eipismo, é um bocadinho mais complexo do que isso. Mas acho que depois você também apaixona e de linhas que você também larga. Agora tudo fim de semana vem com um Kiko na porta. Duarte, é onde que é esse pouco mulher que você pratica as atividades? Infelizmente sim, né? Porque eipismo, se manuseia, ele é um desporto caro. Porque adquire o cavalo e sustenta o cavalo não é nada barato. E ainda nunca tem muitas raças, nunca tem raças próprias de Cabo Verde. Então a maioria de cavalos tem que vim de fora e tem muito poucos criadores ainda. Aquele que é o look, não está direito? Diz, chapéu e essa está prontíssima. Não está bem diretamente para a prática. Aquele que é a raia. Ele é uma égua lindíssima, se não é que foi hoje. Ele é a segunda boncói, ele tem seis anos. O que é um cavalo extremamente novo ainda. Mas ele está destrado e foi destrado com um cuidador ali de nós. Que está com uma conta dele, que está destrazado, porque não é aqui. Agora, a primeira coisa antes de subir no cavalo, tem que ter uma certa intimidade, né? Sim, é importante. Normalmente, quem que está montando cavalo? É próprio que ele é alguém que está cuida de aquele cavalo antes de subir nele. Ou seja, tem todo um processo de escovagem, faz esse carinho, cuida de ser escrina, cuida do casco. E tudo que é esse cuidado ali, normalmente, quem que está montando, é precisamente o que está fazendo para ganhar alguma intimidade com o cavalo. O cavalo é um animal de cheio sensível. Se você tiver medo, o rio vai dele, você está bem cheio de uma rotina e médio. E ele que está bem dominou, em vez do povo vai dominar. Claramente, que domínio, que está bem ser para a força, certo? Ser carinho. Para a destreza, para uma troca de energia ali entre nós. O cavalo é um animal de cheio sensível e confortável e tranquila com o cavalo, não é? Ele é um cavalo, é um sinal de alguém que está muito contente, é muito simples que você está contente com o cavalo. Você está muito contente com o cavalo? Ele é um cavalo tranquilo e confortável com o cavalo. Qual é a sensação de ser riba de um cavalo? É uma sensação de força, de liberdade, de... É tudo o que eu nunca sentia hoje. E é tudo o que te representa a mulher também. Exatamente. A hora que você está sentindo, você domina um animal de esporte. É uma sensação magnífica e viciante também. Ui, que viciante que é também. Eu quero falar uma menuta vícia, mas eu quero ficar também demais vezes. Deus queira, né? Porque não só para mim este... Você está com a conversa, você está há dez momentos. Você já percebeu, Jaquim? Não sendo um peixe que o coração... Deixa a Dunia aqui completa, ok? Mas você está tentando de ter dias, 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 para o tempo passar, para depois ver se fosse tempo de aderir. Que eu soube na cavalo, mas... Não, agora não vai, né? Agora não vai, Dunia? Não vai. Corta-la assim. Não vai. Portanto, sempre no lado direito. Para a esquerda, não puxa a regra porque é lado ali. Se não puxa para a direita, ele também para a direita. E se não crê, que é para, não está fazendo aquele movimento. A camiseta? Desvagarinho, sempre, muito devagar, ok? Para subir no cavalo, sempre lá direito. Não está posicionando exatamente assim. Não vai levantar. Não vai levantar. Exato, ok? Segura a mão na sela. Um único movimento. Movimento. Você anda, você puxa a regra ligeiramente e tapada. Mas por que eu estava no frente da camiseta? Parou. Ok. E para o dixo? Pero, vou pegar a na sela. Ok. Tudo. Eu vou para o pé naquele outro estrivo, o pé tem que ficar sempre ali, e o calcanhar O calcanhar fica sempre para baixo, o calcanhar fica sempre para baixo, o calcanhar fica sempre abaixado, ok? Você dá pequenos toques, assim, para o calcanhar, o pé anda, e você faz assim, assim, dá a folga rédea, dá o pé, por aqui Obrigada 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 bitte Obrigada Obrigada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.